Música 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 E essa vai pro coração da Rafa O bebê caiado O bebê caiado O bebê caiado Eu vou tomar cheiro já Tô aqui batendo o mar Com muito água Eu vou tomar cheiro já Pode ir pra venda Pra quem te ama Atau 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 E por que nem tão morrendo, hein? Nem tão morrendo, né? Vale a pena esperar Pra gente sem amor Alô, tô no barco, chego já Tô aqui batendo Comendo água Alô, tô no barco, chego já Pode ir plantando Pra quem te ama Pra quem te ama